Olá pessoal, bom dia, bom dia vocês nos acompanhando aqui no nosso canal no Youtube, Giripoca da Positiva Aqui eu estou falando aí do apoio número 3, nosso amigo Isanias ali, um abraço O pessoal aí trabalhando na obra aqui da ponte sobre o rio Araguaia, Berro 53 Ali o pessoal estão ali ó, preparando pra colocar ali, tipo aquela estrutura ali que coloca pra viga ficar em cima dela né Tipo uma almofada, olha lá, estão montando lá né Aqui no apoio de número 4, o pessoal ali amarrado ali pelo cinto de segurança, com todos os PIs de segurança né E a viga tá lá atrás ó, essa semana eles irão fazer o lançamento dela pra colocar aqui do vão 4 ao 3 E aqui no nosso canal no Youtube, Giripoca da Positiva, você fica bem informado e bem atualizado de tudo que está acontecendo né E hoje o dia tá quente em São Geraldo Araguaia, temperatura de 43 graus O clima está seco né, agora é período de seca na nossa região O rio continua baixando e logo logo começa a chover também E agora depois do dia 24, qualquer hora já vem aí as primeiras trevoadas né Que nem diz o pessoal Olha aqui o apoio de número 3 Vai colocar a ferragem lá em cima ó Pra que as treliças elas venham de lá e vai deixar a viga bem ali Aí depois eles colocam a treliça pra cá pra fazer o lançamento da viga né E a gente acompanhando ao vivo pra você aqui sempre no nosso canal no Youtube Giripoca da Positiva Estão ali ó, a galera ali do consórcio Xambiuá, obras de construção da ponte sobre o Rio Araguaia Olha aí a grossurinha dos ferros que é usado aí ó Olha aí ó, só ferro de qualidade, gerdal Olha aí ó Olha os ferrinhos aí ó Que é feito Pra colocar aqui Olha o pilar de número 3 aí Tá concluído viu Só falta tirar aquelas formas daquele lotado ali e já tá pronto Trabalho não para, o trabalho continua A obra de construção da ponte sobre o Rio Araguaia E a gente trazendo as informações atualizadas pra você A você ligado, a você conectado Aqui no nosso canal Lembrando que a gente fez um vídeo, postamos um hoje né Um vídeo com imagens aéreas Ficou show Com o novo drone Da DJI e o Mini 2 Rapaz, é outra realidade viu O novo drone que eu comprei Agora eu tô com dois drones O Mini SE e o Mini 2 Galera trabalhando Forte e firme Lá ali ó Estão trabalhando também com o caminhão bitoneira lá ó Cadê Giripoca? Puxa lá ó Lá próximo do meio do rio Trabalho não para, o trabalho continua A obra de construção da ponte sobre o Rio Araguaia Aqui é o papai Bolsonaro que tá fazendo viu É Aí a petezada, a petralhada pira viu É nóis Olha ali ó Daquele lado ali ó, já colocaram já Tipo aquela almofada ali Tem o nome rapaz, que se dá agora Eu esqueci agora o nome da Da negócio que coloca ali em cima né Ali do outro lado ali ó Tá as balsas Pra fazer a travessia aqui Você tem que desemboçar aí 21 reais e 50 centavos durante o dia Carro pequeno Carro grande Caminhões Passa dos 300 reais Olha aí ó E desse outro lado aqui É o desenvolvimento Obra de construção da ponte sobre o Rio Araguaia BR153 Divisa do Pará com Tocantins Mais uma obra Do papai Bolsonaro Carro É isso aí Zanias Apoio de número 3 ó Você viu que o apoio de número 3 Ele é diferente aí ó Desse lado aqui ele tem um formato E desse outro lado aqui Ele já é outro formato ó Porque daquele lado ali Ele vai pegar apenas duas vigas Então daquele lado ali O formato é igual lá ó Aí desse lado aqui O formato já é diferente ó Porque aqui ele irá pegar É... Quatro vigas É isso Giripoca Ó lá Apoio de número 3 Giripoca da Positiva Diretamente de São Geraldo do Araguaia 23 de agosto Com atualizações Da ponte Sobre o Rio Araguaia Em obras Que depois de pronta Ficará com 1720 metros De extensão Ligando para o Tocantins Lembrando que essa ponte terá Mão dupla Além da mão dupla Terá as vias de acesso Nas duas laterais da ponte Tentão 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 Todos going Esperemos Atenção Que depois nos portos Tão liquids